Ministro, ministro Mário Negromote, sua pasta, o Ministério das Cidades, tem sob sua égide os principais programas sociais deste governo. Os principais são Minha Casa Minha Vida e o PAC Saneamento com Verbas Vultosas. O programa Mobilidade Urbana, que também é importante e que é da sua pasta, não destoa um pouquinho perante esses urgentes programas sociais do governo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, José Roberto, deixa eu dar um abraço a você e os ouvintes da rádio Rede Sinsat, aí de Vitória. Quero dizer que esse é um sonho dos moradores do grande centro, investimento em mobilidade urbana. E nós estamos justamente fazendo esse investimento, a presidenta Dilma identificou, porque o maior conflito urbano é o transporte urbano. Isso, os prefeitos, os governadores têm trazido essas demandas para o governo federal. E nós queremos justamente ofertar um transporte público de qualidade, levando investimentos na área de metrô, BRT, VLT, e corredor exclusivo, estação de transbordo, ponte, viaduto, ciclovia, passarelas, enfim, para a gente otimizar o sistema dos grandes centros, e nos centros, nesse primeiro momento, nos grandes centros com população acima de 700 mil habitantes. E esse é um investimento que o governo federal, pela primeira vez na história do governo federal, faz esse investimento para a gente diminuir o caos que existe no grande centro. Eu quero dizer a você que, aliado a isso, nós estamos fazendo, o governo Dilma está fazendo investimento na área social muito importante. Por exemplo, ela tem um plano Brasil Sem Miséria, que visa tirar 16 milhões da miséria absoluta. A gente tem dados que 40 milhões de pessoas mudaram de classe social. Nós estamos investindo no Minha Casa Minha Vida cerca de 172 bilhões. É um programa que comove não só o Brasil, mas há países e outros países do mundo que estão copiando. É uma coisa que comove a todos nós, quem faz política pública, e que resgata totalmente a cidadania do seu povo. De forma que, e tem outras, saneamento básico. Nós estamos aí, entre o governo Lula e o governo Dilma, nós vamos fazer investimento de quase 100 bilhões na área de saneamento básico. De forma que o governo está atacando projetos na área social, na área de saúde, na área de educação, mas sem perder de vista o ser humano.